Oi, eu sou a Ema e quero contar a história de uma das minhas amigas. Ela é um tanto... incomum. Dizem que se Deus tirar algo de uma pessoa, ela dá outra em troca. Quando minha amiga nasceu, todos perceberam que ela seria uma beldade. Porém, o que ela não tinha era um coração. Sim, você ouviu direito. Ela não amava ninguém. Querida, beija a mamãe. Eca, eu não quero. Você é tão sem coração. Os pais da minha amiga se divorciaram quando ela tinha 6 anos. Ela foi morar com a mãe, mas o pai queria muito manter contato com ela. Então ligava para ela todos os dias. Querida, como está tudo? Me conte as novidades. Estou ocupada. Estou pintando as unhas. Você não tem coração. Ele estava sempre ligando, mas uma hora a filha parou de atender. Eventualmente, eles perderam o contato. Minha amiga era muito popular na escola. Todos os caras eram loucos por ela e tentavam conquistar seu coração. Mas como você pode conquistar algo que não existe? Ela brincava com os sentimentos dos garotos e se divertia enquanto os deixava na friendzone. Completamente sem coração. Eu sei. Naquela época, eu já havia me acostumado com o fato de todos pensarem que eu não tinha coração e também comecei a acreditar nisso. Ups, eu disse eu? Você me pegou. Minha amiga, na verdade, era... Eu... Não me julgue. Até descobrir o que aconteceu a seguir. Tudo começou quando um novo aluno foi transferido para a nossa escola. Ai, meu Deus. Ele era lindo. Ele vai estudar com a gente, acredita? Eu era amiga de todas as garotas mais populares da escola. Incluindo a Laura. Não posso dizer que eu gostava delas. Mas como eu poderia ser uma rainha sem súditas? Entende o que eu quero dizer? É, ele é fofo. Pena que vai ter seu coração partido em breve. Nós rimos. E eu comecei a me aparecer para o carinha novo. Oi? Você quer assistir a trilogia do Cavaleiro das Trevas comigo? No entanto, ele apenas olhou pra mim com tristeza. Obrigado. Mas acho que vou passar. O quê? Como assim? Ninguém nunca havia me dado um fora antes. Aquele cara não sabia com quem estava mexendo. No dia seguinte, fingi que tinha perdido meu celular na cantina da escola quando ele estava passando. Ai, não. Onde está meu celular? Laura e eu fingimos que estávamos procurando. Mesmo sabendo que estava na minha mochila. Oi, gato. Se importa de me ligar? Um segundo. Ele saiu por um minuto e depois voltou com o celular. Eu disse a ele meu número e ele me ligou. Ai, que burra. Esqueci que tinha guardado. Entendeu? Agora eu tinha o número dele. Naquela noite, mandei uma mensagem pra ele enquanto me preparava pra dormir. Obrigada pela ajuda hoje, fofinho. Como você se chama? A resposta dele foi estranha. Sou a Lucy Wong. Você me acha fofa? Obrigada. Ah, o que estava acontecendo? Acontece que ela trabalhava no refeitório da escola. O cara novo usou o celular dela para me ligar. Nossa, ele era um verdadeiro desafio. Até pra mim, a rainha dos corações partidos. Escrevi um monte de bilhetes românticos e os coloquei em todos os lugares onde ele pudesse encontrar no dia seguinte. E sabe o que aconteceu? Ele os devolveu pra mim e saiu sem dizer uma palavra. Como ousa? Conquistá-lo agora era uma questão de princípio. A propósito, o nome dele era Tommy. Eu descobri isso através da minha amiga. Laura, ele é cego. Por que ele não me nota? Tá na hora de desistir, irmã. Ele é um osso duro de roer. Você não é minha amiga? Ok, ok. Tive uma ideia. A Laura lembrou que o Tommy era alérgico à pólen. Vamos esconder algumas flores. E quando ele começar a espirrar e ficar vermelho, você irá correndo socorrê-lo com um spray antialérgico. Isso parecia um pouco demais, mas era um bom plano. Depois disso, o Tommy definitivamente se apaixonaria por mim. Naquela tarde, pegamos flores e as escondemos no ar-condicionado da sala de aula. Por alguma razão, não me ocorreu que o que estávamos fazendo poderia ser perigoso. No final da aula, o Tommy começou a espirrar. Essa era a minha chance. Mas então, ele pegou a mochila e saiu correndo da sala de aula. Espera! Eu vou te salvar! No entanto, o Tommy não me ouviu. Ele estava andando rapidamente pelo corredor e espirrando. Eu estava quase o alcançando quando tropecei e caí. O spray que o salvaria rolou para debaixo de um armário. Caramba! Eu estraguei tudo! Eu tinha que ajudar o Tommy antes que ele piorasse. Por sorte, uma enfermeira da escola estava passando. Eu contei a ela o que aconteceu e ela rapidamente ajudou meu colega. Foi assim que o Tommy descobriu que o que aconteceu foi minha culpa. Ups! Ele rangeu os dentes com raiva. Você é maluca? Fique longe de mim! Ele começou a gritar comigo. Eu não estava acostumada a ser tratada desse jeito e retruquei. O diretor veio correndo por causa do barulho. Ele não ligava para quem estava certo ou errado. E colocou nós dois na detenção. Estou com chaqueca por causa de vocês dois. Vocês vão ficar na escola depois das aulas por uma semana. E limpar a biblioteca. Depois que ele saiu, o Tommy olhou para mim. Qual o teu problema? Isso não teria acontecido se você não tivesse me ignorado. O mundo não gira em torno de você. Lide com isso. Com essas palavras, o Tommy saiu furioso. Contei tudo o que aconteceu para minha amiga. E ela tentou me animar. Esquece esse cara. Não é como se você precisasse de outro admirador. Você ainda é a maior destruidora de corações da escola. Ela provavelmente estava certa. Era hora de desistir e deixar o Tommy em paz. Depois das aulas, fui para a biblioteca. O Tommy já estava lá. Ele ficava me olhando como se estivesse esperando eu ir incomodar ele novamente. Mas em vez disso, coloquei meus fones de ouvido e comecei a espanar os livros. Uma música romântica do Billy Joel começou a tocar. Eu gostava tanto dessa música que comecei a cantar em voz alta. I don't want to be alone anymore. O Tommy veio até mim e suspirou pesadamente. Escuta só, garota. Pare já com isso. Você é bonita, ok? Eu só não gosto de você. Pare de dar em cima de mim. Relaxa, eu já entendi. Só estou cantando. Peguei um dos fones e deixei o Tommy ouvir. Ele riu timidamente. Ai meu Deus. Ele tinha covinhas tão lindas. Me desculpe. Eu achei que você estava flertando comigo. Ele me mostrou sua playlist. Descobrimos que tínhamos um gosto musical parecido. Conversamos enquanto limpávamos e, para minha surpresa, o Tommy se ofereceu para me acompanhar até em casa. Já está escuro. Enquanto caminhávamos, ele disse que estava me ignorando porque detestava garotas arrogantes que não aceitavam não como resposta. Tem razão. Eu fui longe demais. É que quando meus pais se divorciaram, algo em mim quebrou. E agora não tenho coração. Tenho certeza que não é verdade. Você tem um coração enorme e caloroso. Só que ainda não aprendeu a usá-lo. Até amanhã. Naquela noite, não consegui dormir por um tempo. Fiquei pensando nas palavras do Tommy. Parecia que ele gostava de garotas gentis e genuínas. Então decidi que era hora de mudar. Afinal, havia algo especial nele. Eu me sentia atraída por ele como um imã. Ai, não. Eu tinha um crush nele? Continuamos nos encontrando depois das aulas na biblioteca e fomos nos conhecendo cada vez melhor. Descobri que o Tommy havia se mudado para a nossa cidade vindo do Alasca. Ele gostava de desenhar e era bom nisso. Quando vi seus desenhos, fiquei muito surpresa. Quero ser artista e visitar o Louvre. Caso você não saiba, o Louvre é um dos maiores museus de arte do mundo. Curta esse vídeo se você quer ir a Paris e visitá-lo. Eu disse ao Tommy que ele era muito talentoso e sem dúvida seria muito bem sucedido. Mas ele apenas deu de ombros e mudou de assunto. Ele estava escondendo alguma coisa? Logo, nossa detenção acabou. No entanto, nosso relacionamento estava apenas começando. O Tommy admitiu que ficou agradavelmente surpreso quando me conheceu melhor. Não precisa agir como uma rainha narcisista. Você é incrível do jeito que é. Posso te desenhar? Uau! Isso foi tão romântico! Claro! Eu concordei! Começamos a passar ainda mais tempo juntos. O Tommy me desenhava enquanto eu lhe contava todo tipo de histórias. Um dia, ele veio até mim para arrumar meu cabelo. Nossos olhos se encontraram e ele se inclinou para mim. Foi assim que nos tornamos um casal. Eu estava na lua! Logo, ele me apresentou um dos seus amigos do Alasca. Esse é o Peter. Nós sempre nos falamos por vídeo. O Tommy me falou muito sobre você. Você é linda mesmo. Vocês ficam ótimos juntos. Minha vida amorosa estava indo muito bem. Infelizmente, o mesmo não pode ser dito sobre a minha amizade com a Laura. Ela estava brava por eu não passar mais tanto tempo com ela. Desculpa, é que eu e o Tommy saímos o tempo todo. Ele é tão doce, tão fofo. Tommy, Tommy, Tommy. Você não sabe falar de outra coisa? Se você não agir como a rainha da escola, perderá seu trono. Foi o que aconteceu comigo. Parei de ser arrogante e logo não era mais convidada para as férias. E a Laura encontrou uma nova melhor amiga. No entanto, isso não me incomodou. O que importava era que o Tommy estava sempre ao meu lado. Mas um dia, tudo mudou. Meu namorado de repente veio até mim com um rosto sombrio e disse que precisávamos terminar. Espera, o quê? Por quê? Eu fiz algo de errado? Só me esqueça. É melhor assim. Eu não acreditei nele. Estávamos tão bem. No começo, pensei que o Tommy estivesse brincando. Mas ele me bloqueou em todas as redes sociais e me ignorou na escola. Foi quando, pela primeira vez na vida, eu percebi que eu tinha um coração no final. E ele estava quebrado. Parecia que um fogo estava queimando em meu peito. Eu não conseguia aceitar nosso término. Especialmente porque o Tommy não me deu nenhum motivo para isso. Decidi recuperar meu ex. Fiz de tudo para que o Tommy me notasse. Mas ele foi frio e rude. Eu estava arrasada. Queria ter continuado a ser a rainha sem coração. Pelo menos assim eu não teria sofrido. Desabei na escada e comecei a chorar. E então, senti alguém me abraçar. Era a Laura. Nossa, eu nunca te vi chorar. Você deve ter se apaixonado perdidamente por ele. Minha amiga prometeu me ajudar a descobrir porque meu namorado terminou comigo tão abruptamente. Quantas saudades eu senti da Laura. Logo ela veio até mim com um caderno de desenhos do Tommy. Você roubou? Você não pode fazer isso. Qual é? Olha o que tem dentro. Abri o caderno de desenhos e o foliei. O que eu vi me chocou. Estava cheio de desenhos de uma garota que eu não conhecia. Espera um pouco. Quem era aquela? Ela era a razão pela qual o Tommy terminou comigo? Eu sabia quem poderia responder essa pergunta. Liguei para o Peter e perguntei sobre aquela garota. Você sabe quem é ela? Ah, sim. É a Kate. O Tommy costumava ser apaixonado por ela. Mas isso foi há muito tempo, quando éramos crianças. Agora eu sabia a verdade. O Tommy não conseguia esquecer a Kate. Então terminou comigo. Na escola, fui até ele e perguntei sobre isso. Se isso for sobre sua ex, então eu posso ser como ela. Por favor, não termine comigo. De repente, ele ficou vermelho de raiva e começou a gritar comigo. Para de me seguir. Vá embora. Terminamos. Eu queria afundar no chão. Comecei a chorar e corri para casa. Será que estava na hora de esquecê-lo? Eu me senti tão sozinha. Eu não estava planejando, mas acabei ligando para o meu pai. Irmã querida, faz tanto tempo que você não me liga. Eu sei, pai. Fiquei tão brava que você e a mamãe se divorciaram. Me desculpe, eu era muito sem coração. Não é sua culpa, querida. Como vão as coisas? Conversamos por um longo tempo. Contei ao meu pai tudo sobre a minha vida e ouvi enquanto ele falava sobre a sua. Descobri que agora ele era diretor de um hospital. Eu me arrependi de tê-lo cortado da minha vida. Ele me deu muitos conselhos importantes. Depois da nossa conversa, eu me senti muito melhor. E decidi falar com o Tommy uma última vez, antes de seguir em frente com a minha vida. Fui até a casa dele e coloquei numa caixa de som a música que uma vez nos uniu. I don't wanna be alone anymore. Um minuto depois, ele saiu. Achei que ele ficaria chateado. Mas o Tommy gentilmente pegou minhas mãos nas dele. Irmã, você é muito especial pra mim. Mas eu não quero que você sofra. Ele me contou porque havia terminado comigo. Descobri que o Tommy tinha uma doença genética que poderia deixá-lo cego em breve. Mudamos para uma cidade mais quente a conselho do médico. Por um tempo, eu me senti melhor. Mas agora estou piorando de novo. Os médicos disseram que logo irei perder completamente a visão. Então decidi que seria melhor nos separarmos agora. Não quero que você fique comigo por pena ou para ser um fardo pra você. Meu sangue gelou. Então é por isso que o Tommy não gostava de falar sobre o seu sonho de ser artista. Ele sabia que isso não ia acontecer. Eu o abracei forte. Seu idiota. Eu te amo. Nós vamos superar isso juntos. Depois disso, liguei para o meu pai e pedi ajuda. Ele examinou o Tommy e disse que havia uma chance de sua visão ser salva. No entanto, ele precisaria de uma cirurgia. A cirurgia era muito cara, mas meu pai deu um jeito. Eu fiquei ao lado do Tommy o tempo todo. Um mês depois, o dia da cirurgia finalmente chegou. Segurei a mão do meu namorado enquanto ele era levado pelo corredor. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui por você. Obrigado, Emma. Espero conseguir terminar seu retrato. Os minutos se arrastaram. A Laura ficou lá comigo enquanto eu esperava e fiquei muito grata pelo apoio. Felizmente, tudo correu bem. Logo, o Tommy recebeu alta do hospital. Pensamos que não precisaríamos mais ter medo. Nossos pais se conheceram e ficaram amigos. Tudo que aconteceu nos aproximou. Mas um milagre não aconteceu. Logo, o Tommy piorou novamente. E desta vez, os médicos não tinham boas notícias pra isso. Fizemos o que pudemos, mas infelizmente não tivemos resultados. Mais cedo ou mais tarde, seu amigo perderá a visão. Chorei até dormir por vários dias. Isso era tão injusto. Por que um artista tão talentoso deveria ficar cego? Mas um dia, o Tommy me disse algo que me ajudou a me acalmar. Não sei quanto tempo eu tenho. Então vamos aproveitar cada minuto. Em vez de nos desesperarmos, começamos a fazer tudo o que ele sempre sonhou. Assistimos filmes, vimos o nascer e o pôr do sol. E até visitamos o Louvre. Quando o Tommy terminou meu retrato, ele não conseguia ver mais quase nada. No entanto, ainda assim ficou incrível. Desenhei você de memória. Afinal, a beleza não é nada comparada ao seu coração. Eu sei que você tem um aí dentro. E posso ouvi-lo bater. Meu namorado perdeu a visão. Mas não o talento ou a paixão pela vida. Sei que o Tommy conseguirá alcançar o sucesso e eu sempre estarei ao lado dele. Deitamos na grama e ouvimos as músicas do Billy Joel. Te amo, carinha. Eu também te amo, garota.